Como eu estava em Chinatown, eu achei legal tentar passar próximo do escritório do Kasey Mais um dia no metrô Agora nós estamos na quinta avenida, aparentemente alguma coisa que eu tenho que estar falando Porque tem umas câmeras muito iradas ali Jogo de alguma coisa, parece bem tonta A Academia de Cinema de Nova York, não é muito difícil vir para cá para estudar filme, é só ter dinheiro É incrível como a poluição sonora é gigante nesse lugar, faz parte, é uma grande cidade Uma coisa importante aqui é que você precisa beber muita água Aqui estamos com os donuts de novo Sim Agora a gente está no Carnegie Hall Eu sempre esqueço o nome dos lugares, mas o rapazinho aqui não me deixa esquecer o nome de lugar nenhum Esse lugar é incrível, acho que não tem muito o que dizer Olha onde a gente está, numa viagem que começou um pouco despretensiosa Tanta coisa aconteceu por causa das pessoas que eu conheci Tanto que elas foram prestativas, que elas tiveram como dar o tempo delas para andar comigo Para me levar para os lugares, elas podiam dizer não Elas podiam estar ocupadas trabalhando Não tem palavras para agradecer Qual é o seu sentimento agora? Qual é o meu sentimento agora? Sim, qual é o seu sentimento? Minha mente está abrindo Eu tinha que gravar isso aqui, a GoPro acabou a bateria Eu não aguentava mais a comida americana E o meu amigo daqui, o Joaquim, ele me trouxe para comer comida brasileira aqui no Queens Vai ser a melhor comida que eu comi nos últimos dias Agora, a gente chegou aqui no parque aquático de Brooklyn Não, é pra não Vai ser o parque aquático Bá, bá, bá Bá, bá Bá, bá Cô, bá Bá, bá 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 Bá